Oi, meninos e meninas, tudo bem? Com vocês? Aaaaaaah! Gente, hoje eu vim gravar o quê, o quê, o quê? Mais um vídeo pro canal! Então, gente, hoje vim aqui gravar mais um vídeo pro canal. Espero que você já dá aquele like, comenta, compartilha. Aquele processo todo que vocês já sabem, né, gente? Eu espero que vocês já sabem, né? Gente, um detalhe muito importante aqui, que vocês não tão vendo o vídeo. Pelo menos 5 minutinhos, gente! Eu preciso que meu vídeo seja monetizado. E pro meu vídeo ser monetizado, eu preciso que ele chegue 4 mil horas. 4 mil horas! E eu tenho, sabe o quê? 200 e poucas horas. Então, eu preciso que vocês vejam pelo menos 5 minutinhos, gente. Pelo menos 5 minutinhos de tempo de vocês, beleza? É claro! E além de você se inscrever no canal, tá? Você vê o vídeo e você não é inscrito no canal. Meu Deus! De novo isso! Tô falando aqui com você. Com você mesmo, hein, cara? Você vê e você não se inscreve no canal. E não vê meu vídeo de pelo menos 5 minutinhos. Gente, vê 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos. Então, vamo lá. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu ring light. Eu mostrei pra vocês lá no stories do meu Facebook e do meu Instagram. Eu falei pra vocês que ia gravar esse vídeo mostrando meu ring light. Ai, gente, eu fiquei muito feliz que eu consegui comprar com você. Ai, meu Deus! Tô louca, né? Porque eu tava muito precisando... Gente, eu tô precisando muito, muito, muito mesmo. Agora, eu tô gravando pra um lugar que eu sempre gravo e tal. Pra uma luz, pro... Gente, é todo um processo. Você não tem ideia pra eu gravar um vídeo. Gente, meu Deus! Depois, se eu tiver tempo, eu mostro aqui pra vocês. Pra o vídeo não ficar muito longo. Mas eu comprei... Olha só aqui, ó. Meu ring light. Olha só. Vou mostrar pra vocês detalhadamente. Eu mostrei pra vocês lá no stories do Instagram. Tipo, meio assim, sabe? Um spoiler. Se você não me segue no Instagram, gente, vai lá. Dá essa moral lá no Instagram, tá? Vai lá, vai lá. Que eu posto tudo por lá. Enfim. E, gente, eu comprei lá no calçadão do centro, lá no centro da cidade. Então, eu tive que resolver uns problemas lá. E eu vi, gente, várias pessoas vendendo. E eu fiquei tipo, caraca, como assim e tal? Vou ter que comprar. Eu não esperava comprar e tal, né? Mas eu tava precisando e eu vi ali, tipo, tava na minha cara. E eu fui lá e comprei. Acabei comprando por lá. E eu me arrependi um pouco porque eu era pra não ter comprado pelo Mercado Livre. Eu acho que vem uma qualidade muito melhor e tal. Mas eu amei. Tô amando aqui, tipo, eu já botei ali, eu já testei e tal. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês melhor, tá bom? E, gente, foi um pouquinho carinho. Por isso que, tipo, eu era pra não ter esperado um pouco. Era pra ter paciência. Mas eu não sou tão ansiosa, tão, gente. Eu não posso ver nada que já quero. Então, pronto. Gente, não vou falar o preço aqui agora pra vocês, não. Depois eu falo pra vocês, tá bom? Enfim, gente. Olha só. Ó. Olha só como que ele é. Ele vem assim. Gente, olha só. Eu sou toda desengonçada, tá? Sou... Tô mostrando aqui pra vocês, mas eu sou toda... Meu Deus, olha a fé. Enfim. Enfim, ó. Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Olha só como ele vem. Tá vendo? Ele tem... Cara, eu acho que... Eu tenho 1,75. Eu acho que ele é 1,60 e pouco. Mas quando eu boto a... A luz, ele fica no meu tamanho certinho, entendeu? Vou mostrar pra vocês depois no celular pra ver como que fica a luz dele. E tal, gente. Ó, meia luz. A meia, meia luz. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aí, olha só como é que é. Ele regula aqui, tá vendo? Tem como regular aqui. Aqui em cima. Ele também, ó. Tá vendo? Regula. Não sei se dá pra mostrar pra vocês aí. Vocês tão vendo aí. Mas, ó. Tem como regular aqui, ó. Tem como regular aqui também. Ai, meu Deus. Tem como regular aqui também. Ó, olha só. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Mas ele é assim, ó. Ele é bem alto, bem grande. Tá vendo? E aqui tem como botar a bolinha, ó. Pra você... Porque no caso aqui eu já montei no caso. Mas olha só. Eu monto aqui. Tá vendo? Isso daqui, ó. Ai, deixa eu tentar mostrar pra vocês aí. Isso daqui, ó. É a bolinha que gira ele. Você pode mexer ele. Botar ele em vários lugares. Várias posições. Eu vou mostrar pra vocês. Melhor. Aí eu boto aqui, sabe? Roda, roda, roda. Aí tem como regular aqui, ó. Gente, tem vários bagulhos de regular. Eu achei isso maravilhoso. Ó. Aqui a bolinha gira, tá vendo? Aí eu boto o bagulho aqui. Bagulho. A rodinha ali. Aí tem... Ó. E aqui tem como... Sabe? Ele vai pra cima, vai pra baixo. Ai, eu adorei isso, gente. Vou mostrar pra vocês detalhamente. E... Cara, eu achei que vale muito a pena pra mim. Porque tava precisando muito. É uma coisa que tava precisando muito. A qualidade dele não é boa, né? Aquelas alcoolidades e tal. Por ele ser carinho, eu achei que a qualidade dele fosse bem melhor. Mas é... Daqui com o tempo, se eu achar que realmente eu vou precisar de outro, eu vou comprar outro. Mas esse daqui eu amei. Tipo, tô gostando, sabe? Eu não testei ainda, pra falar a verdade, no celular. Não botei meu celular pra gravar ainda e tal. Vou botar ainda pra... Agora pra vocês. Vou ver ao vivo aqui também com vocês. Quando botar no celular pra gravar. Porque eu ainda não botei ainda pra gravar, entendeu? Só liguei ele, testei a luz e tal. Mas pra gravar em si não, ainda não gravei. Vou testar agora com vocês. E vamos lá comigo. Vem. Gente, eu esqueci de mostrar a bolinha pra vocês. Olha só. Ó. Olha só. E o tamanho... Olha só o tamanho dele. Isso aqui, ó. Eu acho que tem como tirar isso daqui, só que eu não sei. Gente, eu posso... Cara, eu sou tão... Eu encosto no bagulho e eu quebro as coisas. Então eu tenho medo de tirar tudo do lugar. De mexer direito. Tudo quebra. Então, olha só como ela é. Ó. Eu achei ela um pouquinho larguinha aqui. A minha amiga, ela comprou uma também. E a minha é mais larguinha aqui, ó. Do que a dela. É a mesma coisa. Ela comprou também lá no centro da cidade. O dela foi bem mais barato. Mas ela achou. Caralho, meu Deus. Fiquei tanto... Ai, como assim? Ela comprou mais barato. Eu não achei esse lugar e tal. Também eu nem rodei, sabe? Eu tava tão afobada. Tão querendo logo. Que eu fui no bagulho e parei logo no primeiro e comprei. Enfim. Aí aqui, ó. Tem um, ó. Negocinho de regular. Que é o tipo um controlezinho. Aí você tem como regular aqui, ó. Tem três tipos de luz. Eu acho que tem três tipos de luz. Sendo que tem como regular. A intensidade. Mais fraco. Mais forte. Mediana. Ela tem um tom de claro. Mais escuro. Mais fraco. É isso, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês ali melhor. E eu gostei muito disso, cara. Muito mesmo. E aqui, ó. Ela carrega. É num cabo de carregador. Sabe aquelas cabecinhas de carregador? Então, ela carrega por ali. E é muito boa. Ela liga por ali, né? Aí é muito bom isso. Eu também gostei disso também. E vamos lá. Aqui eu vou testar com vocês. Ó. Fiozinho. Mostrei tudo direitinho, né? E aqui você bota o celular e tal. Tem como você mexer também aqui no celular, ó. Mexer você mexer aqui, sabe? Enfim, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês ali. Vamos lá. Olha, gente. Aqui ele em pé. Tá vendo? Eu vou montar ele. Terminar de montar ele direitinho. E mostro pra vocês com mais detalhes, ó. Aqui você regula. Tá vendo? Tem como regular aqui. E lá embaixo também, você também tem como regular. É em três lugares que você... É em três? Não, é em dois só. Ah, não. É em três. Porque aqui também regula. Aqui e aqui. Em três lugares. Ó, gente. Ela fica assim, ó. Tá vendo? Ela é bem alta. Gostei disso. É da minha altura. Tipo, não é da minha altura não. Um pouquinho mais baixo que eu. Mas, tipo, tá... Tá muito bom pra mim. Gente, para tudo. Que agora que eu vi que o tripé é bem mais alto do que eu pensava. Depois de gravar o vídeo e tal, eu vi aqui, gente, que o tripé é bem maior que eu, gente. Ai, fiquei tão emocionada e tal. É só pra mostrar pra vocês porque no vídeo eu falei, né, que ele era pequeno. Era menor que eu. Mas não, ele é maior que eu, gente. Ai, que legal. Tô muito feliz. Agora, vamos voltar pro vídeo. Vamos lá. Ó, ela já tá ligada aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Um botãozinho. Aí você regula. Ó. Aqui a luz mais clara. Mais forte, né? Aí aqui você muda a luz. Tá vendo? Já muda a luz. E aqui você tem o tom, ó. Aqui tá mais forte. Aí tem como... Tá vendo? Que ela tá, ó. Ela fica mais escurinha. Tá vendo? Ela fica mais forte aqui. Fica mais escurinha, entendeu? E ela é assim. Tudo nesse botãozinho aqui. Aí agora eu vou botar pra vocês verem com a luz bem aqui. Vou botar o celular aqui pra vocês verem. Ó, gente, com a luz toda apagada. Tá vendo? Tem a luz da cozinha ali. Mas olha só como que ela é, ó. Eu gostei bastante, ó. Tem a luz aqui. Tem como regular também a luz, ó. Aqui, né? No controle. A luz amarela. A luz mediana. E a luz branca. Tá vendo? E aqui tem o mais forte. Ai, já liguei. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, comenta aqui. Compartilha. Se inscreve, gente. Se inscreve no canal. Gente, sou muito grata por vocês terem vindo o vídeo até aqui, tá bom? Pra quem viu o vídeo, muito obrigada. Então se inscreve no canal. Um beijo. Muito obrigada por tudo. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau!